No Será Que Eu Tenho Do Dia de hoje, vamos falar sobre a leptospirose. A leptospirose é uma doença que acomete praticamente todos os estados brasileiros, sendo considerada um importante problema de saúde pública. Na grande maioria das vezes, essa doença se manifesta como uma síndrome febril, muito semelhante à dengue clássica. No entanto, a gente vai perceber que tem um percentual que varia, em alguns casos, de 10% a 40% e pode se apresentar em uma forma grave e potencialmente fatal. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conversar é a respeito de quais são as coisas que uma pessoa com leptospirose pode ter, pode manifestar, né? Qual é o quadro clínico que a pessoa apresenta, né? Os sintomas e os sinais. Bom, eu vou falar primeiro da forma leve, que é aquela que acomete de 90% a 95% dos casos, que ela é muito semelhante, que é a síndrome febril, que ela é muito semelhante a influenza ou dengue clássica, né? Assim, pela forma de se manifestar. Por quê? Normalmente, as pessoas confundem muito, né? Porque acham que é, mas na realidade se trata de outra coisa. Então, esclarecendo ponto a ponto. É, dos sintomas, né? Febre alta, que pode variar de 38 a 40 graus. Calafrios. Aquela cefaleia frontal e atrás dos olhos, né? Chamada retroorbitária. Náuseas, vômitos. E aqui uma coisa que eu quero deixar bem clara, que é a intensa mialgia. O que é a mialgia? Mialgia é dores do músculo, né? É dor muscular. E ela tem uma dor predominante em panturrilhas, né? Ela pode acometer, essa mialgia pode acometer no dorso e no abdômen, mas ela é predominantemente, acontece nas panturrilhas. É tanto que quando a gente palpa a panturrilha, um indivíduo com leptospirose, ele sente uma dor escandalosa, muito dolorosa. E isso é um dado que alerta para o diagnóstico, né? É uma coisa que, na presença disso, a gente tem que cogitar a possibilidade de estar encarando um paciente com leptospirose, tá certo? Vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer pra evitar contrair a leptospirose, né? Que são os cuidados que eu tenho que ter. Bom, então, primeiro a gente tem que entender que tem alguns profissionais que estão mais propensos a contrair leptospirose, tá? E existe uma relação direta de risco em algumas profissões pra pessoa contrair leptospirose, tá? Algumas dessas profissões são trabalhadores em abatedoros de gado, trabalhadores de rede de esgoto, limpadores de poços e lixeiros, lavradores e pescadores, colhedores de arroz, escavadores de túneis e mineradores, operários da construção civil, criadores de animais e veterinários. Essas são algumas das profissões, por quê? Porque elas, vocês podem ver aqui que na maioria das vezes vai ter água no meio, né? E água pode resultar numa água que esteja contaminada por algum animal contaminado que tenha passado por aquele lugar. Por isso que a gente vai perceber essa relação de água contaminada e meio do qual a pessoa pode contrair a leptospirose. Então, a gente tá colocando aqui que a leptospirose, ela precisa de um contato com o solo ou com a água contaminada e esteja infectado com a urina de um animal, certo? Com a urina de um animal infectado, que pode ser rato ou outro, tá? Inclusive, quero deixar uma observação aqui, que a maioria das pesquisas recentes no Brasil e no mundo ela nos mostra uma taxa de positividade na urina dos ratos é superior a 60% para a leptospirose, tá? Então, é um índice muito alto. E assim, a gente tem que atender, né? Tem que observar também que tem algumas atividades recreativas que elas podem ser fonte de aquisição da doença. Vamos ver quais são. Então, nadar em represas é um risco grande. Outra atividade recreativa é a pescaria, né? Que vai estar em contato com a água. E as pessoas que têm animais domésticos, tá? Esse também é um fator de risco para poder contrair a doença. E tem que deixar claro que esse animal doméstico, mesmo aquele que esteja vacinado com a vacinação em dia, ele pode ter um tipo de apresentação subclínica de leptospirose, tá? Então, a vacina, nesses casos, ela não exime a possibilidade dele contrair posteriormente a doença. E assim, tem mais um fator aqui que é de importância que a gente tem que colocar, que é a gente também vive de períodos de chuva muito forte, né? Bom, também a gente tem um período de chuva muito forte. E a ocorrência de chuva forte, elas podem contribuir com surtos de leptospirose, de duas formas, tá? Dois fatores. O primeiro é que aumenta o risco de exposição do ser humano com a água contaminada, por um motivo evidente. As pessoas vão ter que passar por poços, vão ter que passar por ruas alagadas, né? E vão entrar em contato com a água. A segunda é que as chuvas, elas aumentam a concentração de roedores péridons filiais. Ou seja, quanto mais chuva, vai ter mais rato nas redondezas, tá? E isso vai fazer com que aumente a exposição do ser humano com o contato na urina do rato, certo? Então, assim, eu vou... Não vou me ater muito na forma grávida, porque a forma grávida, a doença, ela é praticamente uma doença à parte, né? Então, eu vou deixar pra fazer isso em outro vídeo, pra vocês podem me cobrar a forma grávida da leptospirose. É também conhecida como síndrome de Rui, mas eu vou deixar isso pra outro vídeo. E agora eu quero me ater aqui com vocês sobre as medidas gerais de proplexia, né? E o que eu devo fazer pra evitar contrair a leptospirose? Então, a coisa mais racional, né? É que exista um programa de controle de ratos pra impedir a presença, a multiplicação desses animais, né? Moralias, depósitos, armazéns e ramo baldeiros. Segundo, que as campanhas educacionais, no intuito de alertar grupos ocupacionais de risco, esses grupos de profissionais que eu comentei, que eles devam usar os equipamentos de proteção individual, né? Que são roupas especiais, um bota, prova d'água, luva, lavagem, desinfecção de ferimentos. E evitar certas atividades recreativas, tais como eu já falei, né? A gente comentou aqui, é difícil, né? Mas acho que das coisas que tem aqui, nadar em represas contaminantes, nadar em represas é uma coisa que deve ser evitada. A pescaria é praticamente impossível a gente dizer pras pessoas que não pesquem, né? Quem gosta de pescar é o hobby da pessoa, então, mas que tome certo cuidado, né? E aí é uma questão já que é mais a cargo do serviço público, né? Que é medida de saneamento básico, purificação d'água, adicionando a fada dos esgotos. Também, parte do, assim, você evitar o contato desses locais, quando tem alagamento, força d'água, evitar ao máximo se expor essas fontes, né? De possíveis contaminações. E a vacinação de animais domésticos é uma coisa que é válida. Essa medida, ela reduz a possibilidade de aparecer a leptospirose, mas ela não significa que o cão vacinado não vai desenvolver uma forma subclínica. Ele pode desenvolver uma forma subclínica e eliminar a leptospira pela sourima, certo? Bom, se você, por acaso, tem algum desses fatores de risco, tá sentindo alguma dessas características que a gente colocou, nós recomendamos fortemente que você procure um médico presencialmente que dá toda a orientação e suporte a fazer os exames de laboratório mais coerentes possíveis e também a questão da medicação, né? O tratamento medicamentoso e farmacológico que eu não vou colocar aqui, mas porque isso tem que ficar a cargo do médico presencial, tá bom? Então, pra quem gostou do vídeo, deixa um like, coloca um comentário, você pode nos seguir, não olha.